Próximo domingo, tem mais gente famosa chegando no zigue-zague pra brincar. Mas quem disse que a Nayara Azevedo tá pra brincadeira? Onde eu entro, eu entro pra ganhar. Sou 880, é tudo ou é nada. E eu prefiro tudo. O adversário é Xande Avião, que vai pisar na arena e lembrar da infância. Já que é outro nível, né Xande? A minha infância era mais tranquila, era jogar bola de gude, era tentar jogar bola porque eu não sou bom de futebol. Próximo domingo, depois da temperatura máxima, zigue-zague. Próximo domingo.